Fala criançada e hoje o japonês vai contar para vocês sobre uma empresa que vai pagar 8 conto de dividendos. Ainda dá tempo para você correr e fazer o quê? A sua cumprinha para garantir os dividendos obviamente se você quiser. Investir e costar é só começar. É Brasil! Vocês não sabem o que acabou de aparecer aqui na tela do japonês foi esse aqui Brasil. Fato relevante da valizinha. Isso já tava mais ou menos sendo esperado pelo mercado quando agora brotou aqui meu Deus do céu e da terra e todo mundo tá muito muito feliz com os dividendos já apresentados por valizinha até então e agora então meu Deus do céu e da terra que tiro foi esse? Ah meu Deus do céu e da terra que loucura não é mesmo? Se a gente levasse em consideração Brasil que seria mais ou menos aí o valor da ação da Vale a 100 reais equivalia a mais de 8% então isso vai dar um pouquinho mais de 8% na verdade do que tudo nessa vida que já viu até então porém isso é uma antecipação de dividendos quer dizer que não obviamente não vai ter tantos dividendos sobrando assim para o final do ano para o acionista de de valizinha isso é muito legal e novamente ver o mesmo movimento que a gente viu ontem em Bradespar sobre o que Brasil? Sobre essas questões que estão afetando sim todo o mercado financeiro sobre a tributação dos dividendos muitas empresas já estão se antecipando justamente para poder não ser pega de surpresa caso a reforma tributária seja aprovada isso pode ser ainda esse ano porque o cerco do Brasil Brasil de fato está apertando não tem mais dinheiro não tem de onde espremer mais coisa para sair o que Brasil para sair dinheiro então as empresas estão se adiantando muitas já distribuindo dividendos outras recomprando ações outras dando bonificação assim como falei para vocês nesse vídeo da Bradespar que o que eu fiz ontem que inclusive vai ganhar ação de valizinha quem for acionista de Bradespar então se quiser saber entender direitinho fica nesse vídeo aqui em cima que eu fiz especialmente para vocês Brasil e tem sim uma data até que você pode comprar e ainda dá tempo Brasil mas antes de contar essa data se inscreve no canal japonês toca também o Takarekatika para toda vez que eu soltar um vídeo você do outro lado saiba que essa cabeça gigantesca de voz esquisita tem uma notícia topzera para você aí do outro lado e isso ajuda muito de fato o japonês a ser divulgado mais vezes aqui no YouTube para quem não sabe eu tenho também esse torno de investimento aqui na diagrama só escolha aqui ó 250 e 10 milhões de reais caro isso que eu fiz por causa aqui você falar mas eu sabia desenhar mas aqui é do artista fodão e aí basicamente fica caro então preciso garantir o leitinho das crianças aqui também trabalhando eu paro minha vida poder ajudar vocês aí então se você ajudar o japonês também se inscreve aqui dá o like também que é tudo de graça e comenta qualquer coisa para o algoritmo ser mais é legal que o japonês na verdade nós é truta do YouTube YouTube às vezes não ajuda nós mas tamo junto sempre tá bom então Brasil como eu falei para vocês para vocês ainda dá tempo sim para você comprar essas ações da valizinha e até dia 22 de setembro e a partir do dia 23 ela já passa a ser negociada ex-dividendos e a gente tem vindo um momento muito tenso para valizinha tá sofrendo muito com o amassamento do preço do minério de ferro principalmente lá na bolsa de Dalian então o negócio tá azedando a marmita não pelos fundamentos da empresa mas sim como falei para vocês valizinha depende basicamente aí do minério de ferro alto para ter ótimos lucros na verdade com uma exportadora que é ela consegue a mais dinheiro obviamente como o preço é amassado aí ajudia bastante mas lembrando que a gente está no processo ainda talvez um pouquinho mais devagar do que eu tinha esperado no começo do ano mas ainda de retomada da economia então o painelzinho não mexeu as perninha lá ainda Chinazinha deu uma estabilizada no crescimento mas não quer dizer que ela parou de crescer então tem muita coisa para acontecer ainda e hoje vale caiu dos 90 reais que ela subiu feito uma vaca doida e nunca mais chalecido nesses patamares que ela está hoje então de repente é uma ação para você receber isso e também se quiser receber os seus dividendos gordinhos tá aí o que uma ótima notícia para você e para você que é acionista da Vale também uma ótima notícia na verdade porque o que importa no final das contas é o dinheiro do bolso para você poder reinvestir em outras ações ou nas próprias ações da Valezinha se é o que você o que Brasil quer até amanhã espera uma porradinha pelo menos o preço de Valezinha agora porque deve entrar bastante dinheiro principalmente pessoas físicas que muita gente tá fora da bolsa mas de repente esse dividendo soa como uma tentação pessoal vai comprar a Valezinha para o satanás falar aqui de um lado e o anjinho fala não compra não porque tá caro Bovespa vai ter político então tá numa tensão só aqui os dois lados do seu anjinho e do seu diabinho então decida aí do outro lado se é bom para você ou não tá bom então é isso aí que nessa hora beijinho no frio de caro de vocês ajuda já por isso comentando escrevendo e todo tá carica tica que vocês sabem que tem que fazer aí tá bom então é isso aí meu nome é Denis Minha Barra investir em gostar isso começar